O pão vai ser todo diferente. Ele tem um jeitão meio asiático e em vez de ir para o forno, vai para a frigideira. Essa medida aqui é de um quarto de xícara. E a gente vai precisar de duas xícaras e um quarto. De farinha de trigo. Então eu vou colocar o primeiro quarto aqui. Medidas niveladas para funcionar. E aí, na sequência, duas xícaras. E já vou temperar aqui com sal. Uma colher de chá. Deixa eu nivelar aqui direitinho. Que é a medida o quê? Perfeita! Essa receita aqui rende oito porções. Só vou dar uma misturadela aqui. E aí, vou abrir uma covinha aqui. Já deixei a medida certa. Nessa jarrinha medidora aqui. A gente precisa de três quartos de xícara de água. E vai mexendo com a colher mesmo, inicialmente. Depois, chama a rapaziada aí, porque precisa sovar essa massa, viu? Ela vai ser assada na frigideira. Não vai fermento, mas precisa sovar. Basicamente, você precisa sovar por uns, acho que uns cinco minutos, até que essa massa aqui fique bem lisinha, bem homogênea. Para você ver melhor, eu vou transferir aqui para a bancada. Então, na bancada, você vai sovando aqui, apertando a massa. Aperta, empurra. Nesse começo aqui, você vai perceber que a massa fica mais resistente, mais pegajosa. É assim mesmo. Você notou que eu não coloquei mais farinha. Nada mais de farinha, né? Só fiquei aqui sovando essa massa, até que ela ficasse assim, mais lisa, mais maleável. Nessa tigela aqui, eu vou espalhar um pouquinho de óleo. E vou voltar a massa agora toda trabalhada para a tigela. E ela precisa descansar. Então, vou deixar a massa aqui. Depois de uma hora, podemos começar aqui a porcionar essa massa. Eu te falei que rende oito porções, né? Então, a gente vai cortar em oito pedaços. Então, eu vou abrir aqui a massa. Vou fazer um rolo. Uns 40 centímetros. Aí, pode cortar na metade. Esse aqui é o verdadeiro uso dessa minha espátula. A metade, na metade. As metades, né? Na metade. E, mais uma vez, cada pedaço em metades. E, em vez de enfarinhar, eu vou untar com um pouquinho de óleo essa prancha aqui. É bom que dá uma boa hidratada aqui também na madeira. Aqui, eu vou abrir um retângulo de mais ou menos 20 centímetros por 7. Algo assim. Para um lado, para o outro. Virou. O importante aqui é tentar manter esse formato retangular. Olha aqui. Eu diria que já está do tamanho. Só falta abrir um pouquinho mais aqui. E pronto. Vou untar essa massa também com um pouquinho de óleo. Quanto? O suficiente para espalhar por ela toda. Aí, aqui vai meia colher de chá de gergelim. Se liga no sabor disso aqui, como vai ficar bom. Uma massa recheada com gergelim. E, depois, a gente ainda coloca meia colher de sopa de cebolinha. Cebolinha fresca, picadinha, assim. É só espalhar. Aí, presta atenção aqui no passo a passo. Você vai fazer um rolinho bem juntinho aqui. Enrolou. Muito bem. Aí, você vai fazer um caracol. Essa ponta final vai ficar por baixo. E essa é a primeira etapa. Eu vou dar mais uma umedecida nesse pano, porque, à medida que a gente for abrindo os discos, a gente vai precisar dele para que a massa não resseque. Deixa eu aquecer essa frigideira. O ideal é usar uma frigideira antiaderente de 26 centímetros de diâmetro. Agora, a gente vai abrir esses caracóis em discos. Eu só vou untar aqui, colocando um pouquinho mais de óleo na prancha. Agora, sim. Deixa eu abrir um disco. Aqui, você sabe, né? Se não tiver um rolo de macarrão, um rolo de massa, é só usar uma garrafa de vinho, de preferência cheia, para ficar mais pesada. Quanto mais pesado o rolo, melhor. Menos força você precisa colocar. Por isso, o rolo de mármore é tão legal. Aqui, pode regar com mais ou menos meia colher de chá de óleo. Dá uma espalhadinha. E vai o pão. Enquanto ele frita de um lado, a gente pode abrir outro disquinho. Mais ou menos dois minutos de cada lado. Então, colocou para dourar, começa a contar. Começou a formar essas bolhas. Vamos dar uma espiadinha aqui embaixo? Está bem lindinho. Hum, você está imaginando esse pão com recheio de cebolinha, gergelim, e que a gente vai comer com salada de ovos e aqueles leguminhos? Acho que está bom, hein? Olha, a ideia é deixar o pão bem crocante. Então, se a gente cobrir aqui para manter o pão aquecido, ele vai perder essa crocância. Então, não precisa cobrir. Hoje, eu vou preparar um pão australiano, que serve até oito pessoas. A gente vai usar três tipos de farinha. A farinha de trigo branca, duas xícaras. A farinha de trigo integral, uma xícara. E a farinha de centeio, uma xícara também. Se, por um acaso, você estiver usando uma farinha, assim, que está há muito tempo na dispensa, aí você pode passar pela peneira. Caso contrário, não precisa, não. Olha, por mim, eu só comeria pão com fermentação natural, bem azedinho, com aquela casca grossa. Mas muita gente me pede para mostrar o passo a passo desse pão australiano aqui no programa. O sabor levemente adocicado e a cor mais escura, que são bem característicos desse pão, tem a ver com as farinhas, claro, mas também porque leva cacau, açúcar mascavo e melado de cana. Vão três colheres de sopa do açúcar mascavo. Atenção, não é achocolatado, hein? Chocolate em pó ainda passa, mas o que a gente tem que usar mesmo é o cacau em pó. Pode colocar uma colher de sopa. Vai açúcar, mas vai sal também. Uma colher de chá. Já vou colocar nesse medidor aqui uma xícara de água morna. Tem que ser morna. Se ela for quente demais, ela vai matar as bactérias do fermento. Mas se ela for fria, não vai dar aquela acordada neles. Bactéria não gosta de banho de água fria, não. Agora tá morninha. E deixa eu pegar o fermento também. Olha, o fermento que a gente vai usar para essa preparação é o biológico seco. Você vai precisar de 10 gramas ou uma colher de sopa. Aqui já tá na medida. Se você quiser usar aquele fermento biológico fresco, também dá certo, mas aí você precisa de 30 gramas. Olha, um ponto importante. Quando você for fazer esse pão, tiver, assim, aquele calorão na sua cidade, aí você nem precisa colocar água morna. Ela pode ser em temperatura ambiente mesmo. Aqui é só uma misturadinha. E a gente já pode misturar aqui com os ingredientes secos. Deixa eu misturar aqui bem as farinhas com o cacau, o açúcar mascavo. Sacou por que esse pão australiano é tão adocicado? Porque vai açúcar mesmo. Misturou, pode juntar de uma vez toda a água. Ou melhor, todo o fermento, né? Nessa primeira etapa, então, eu vou misturar aqui com a espátula mesmo. E nesse caso, você viu que eu tô usando uma de bambu e não uma de silicone, né? Tem que ser uma espátula mais firminha. Fica mais fácil de a gente conseguir misturar aqui bem os ingredientes. De melado, que você pode substituir por mel, se você quiser, pode usar quatro colheres de sopa ou um quarto de xícara. Só vou dar uma misturadinha assim com a espátula. Já vou separar aqui 50 gramas de manteiga. Deixa eu pegar uma faquinha. Essa tá boa. Então, quando você compra, tem 200 gramas, metade 100 e 50 gramas é isso aqui. E eu vou cortar isso aqui em três partes, mais ou menos. Pronto. Só pra facilitar na hora de juntar. Agora sim, pode começar a misturar com as mãos. Nesse ponto aqui, eu vou começar a juntar a manteiga, mas olha, não vou colocar tudo de uma vez, não. Por isso que eu cortei assim em três partes. Colocar um quadradão aqui. Ah, outro ponto que você viu é que ela estava em temperatura ambiente aqui. Fica mais fácil. Se ela estiver gelada, não vai rolar. É bem firmona essa massa. Vou colocar mais um quadradinho aqui de manteiga. Você tá vendo, né? Quando a gente sova a massa numa tigela, uma mão fica limpa pra ir rodando a tigela e a outra é mão na massa. Último pedacinho de manteiga aqui. Agora que todos os ingredientes estão bem incorporados, a gente precisa sovar por uns 15 minutos. Então, vou colocar ali na bancada. Não precisa colocar farinha, tá? Como tem bastante manteiga aqui nesse pão, ele não vai grudar na tábua. O ponto é quando você aperta assim um pouquinho e a massa volta, tá vendo? Agora é só dar uma boleada, assim você vai colocando as laterais pra dentro e virando. Agora, o pão precisa descansar por umas duas horas ou até dobrar de tamanho. Mas, pra isso acontecer, você precisa cobrir ou com um pano de prato úmido ou com filme. Caso contrário, ele vai ressecar e vai formar uma espécie de uma película que vai atrapalhar o crescimento. O ideal é você deixar o pão não só em temperatura ambiente, mas num local que esteja quentinho. Pode ser em cima da geladeira, pode ser perto do forno. Eu vou deixar por aqui porque a cozinha tá bem quente. Duas horas depois, cresceu, né? Vou virar aqui. O verdadeiro uso pra quem vai procurar isso aqui, essa espátula, é pra cortar a massa. Então a gente vai cortar bem na metade aqui. Cada metade, você vai transformar num filão. Pode ajeitar pra ele ficar mais retinho. aí você começa a apertar um pouco. Agora você vai fazer aqui uma linha imaginária e você vai dobrar as duas partes aqui que vão se encontrar. E pra selar, você vai beliscando a massa. Vira, dá uma torneada aqui. Antes de colocar a massa aqui, eu vou polvilhar com fubá. E nesse caso, é só polvilhar assim mesmo, não precisa untar com manteiga. É só formar uma camadinha aqui. Eu vou modelar esse segundo pão aqui e depois os dois precisam descansar aqui na assadeira por mais uma hora. Aí, 20 minutos antes dessa hora acabar, já pode pré-aquecer o forno a 180 graus. Esse timing é importante porque o pão tem que entrar no forno com ele já quente quando der uma hora de crescimento da massa. A gente polvilhou um pouco de fubá no fundo da assadeira. E pra essa apresentação ficar bonitinha e formar uma casquinha assim, um pouquinho mais crocante, eu vou polvilhar também por cima um pouco de fubá. Tudo certo pro show. Esses pães vão assar por cerca de 30 minutos até ficarem dourados. Tão lindos, né? Se a gente deixar esses pães aqui na assadeira esfriando, o que vai acontecer é que o fundo, a base dele vai acabar umedecendo, ou seja, vai ficar um pouco molhado. A gente não quer que isso aconteça. Então, tem dois jeitos. Um, você pode aproveitar o próprio fogão e colocar o pão em cima pro ar circular. Ou, se você tem uma gradinha específica de confeitaria, de panificação, essa é a hora de usar. Cortar em fatias não muito finas, mas também não muito grossas. voltamos ao Brasil com a elegantíssima broinha de milho. Nessa panela, a gente vai colocar meia xícara de leite. não pode ser uma panela muito pequenininha porque a gente vai fazer a massa aqui. Vou juntar também meia xícara de água. Vão duas colheres de sopa de açúcar, refinado, comum. Vai também meia colher de chá de sal. Essa broa não é aquela cachambu docinha que quebra, essa é aquela que fica oquinha por dentro. Para perfumar, eu vou colocar uma colher de chá de erva doce. Eu sei que muita gente não gosta do sabor dela. A alternativa é colocar um pouquinho de raspas de limão. Aliás, eu vou colocar as duas coisas. Por último, eu vou juntar 75 gramas de manteiga. A melhor maneira de medir é a seguinte. Aqui tem 200, no meio tem 100, 50, 25. 25 vezes 3, 75 gramas. Essa mistura precisa ser aquecida para a gordura incorporar melhor nos líquidos e depois na massa. Se a gente não aquecer, corre o risco da manteiga escorrer na hora da broinha assar. Aliás, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 220 graus, temperatura alta. Agora a gente precisa esperar ferver. Esse tipo de fubá que a gente está usando é o mimoso. Ele é mais fininho que aquele da polenta. Pronto, já começou a ferver, vou juntar 1 terço de xícara de fubá. Vai também 3 quartos de farinha de trigo. Para ela ficar aquela broinha oca, precisa cozinhar a massa até ficar uma camadinha fina no fundo da panela. Se a massa ficar muito úmida, ela vai acabar virando um pão chatinho. A gente já viu aqui no programa a sova feita na mão. Suor, lágrimas. Então, para facilitar, vamos fazer essa aqui na batedeira? A gente vai usar 3 ovos, mas antes, a gente precisa bater um pouquinho a massa para ela esfriar, senão os ovos vão acabar cozinhando no calor dela. vou aproveitar para untar a forma. Se eu tivesse usando uma forma antiaderente, eu nem precisaria passar manteiga, mas nessa aqui de ágata, precisa fazer uma camadinha fina. Só no fundo. O vapor quente já saiu e a gente pode acrescentar os ovos um por um. e aí a gente vai bater bem a cada adição. Se eu tivesse usando uma forma antiaderente, eu polvilharia um pouquinho de fubá aqui. Nessa de ágata que esquenta muito, eu não vou colocar agora, eu vou colocar só por cima. E agora sim, as raspinhas de limão. O importante aqui é não raspar a parte branca do limão que amarga qualquer receita. e agora vamos misturar. Para modelar como essa massa é mais molenga, a gente vai usar um boleador de sorvete. Você também pode fazer as colheradas. O importante é manter o tamanho, tem que ficar uniforme. Como elas crescem um pouco, tem que deixar um espaço entre cada uma. Aqui tem oito broinhas e essa massa aqui que sobrou ainda rende umas cinco. Só que eu vou deixar na geladeira e amanhã, uma hora antes de assar, eu tiro. A finalização clássica da broinha mineira é essa. Tem que polvilhar um pouquinho de fubá. Elas ficam lindas assim, com aspecto mais rústico, né? Mas se você quiser fazer umas broinhas bem festivas, pode modelar com bico de confeiteiro. A temperatura é muito importante para o sucesso da broinha. Nos dez minutos iniciais, ela precisa que o forno esteja bem quente para gerar um vapor dentro dela e formar as cavidades na massa. Já baixei a temperatura do forno para 180 graus e agora a broinha precisa de uns 25 minutos para terminar de assar. Ela precisa ficar bem dourada e firme. Enquanto isso, dá tempo de eu dar uma geral aqui na cozinha. Ficaram lindas, né? Deixa eu ver se está muito quente. Tá? Mas dá para pegar. Deixa eu te mostrar como elas ficam por dentro. E por isso, elas são ideais para rechear. Já vou pegar aquela pasta de ricota. Vou cortar aqui a pontinha do bico. Ó, essa que eu já deixei abertinha aqui, eu vou rechear assim mesmo. Essa é aquela mesma pasta que eu usei para servir com o chapate. O outro jeito de rechear é fazendo um furinho aqui e aí sim a gente recheia. Pronto. Vamos fazer a foto, Gilberto?